31 de dezembro de 2016, Campinas, São Paulo. Nos minutos finais do ano, Isamara Filier fazia planos para 2017, que estava chegando novo em Folha. Ao lado do filho João Vitor e ao lado da família, ela se sentia amada, ela se sentia segura. Isamara e as outras dezenas de pessoas que ali estavam não podiam imaginar que o ex-marido dela, Sidney Araújo, estava parando o carro para encontrar todos na festa, para transformar aquele no pior réveillon da literatura criminal brasileira. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Especial, caso comentado. Casão esse, casão, é um supercaso desconhecido. Mas antes de falar do caso, vamos lá, por favor não deixe de escrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque nas suas mídias sociais, se puder seja membro, se puder, está tudo certo. Vê se venha comigo até o final, desta história trágica que aconteceu na virada do ano de 2016 para 2017, que eu conheci há pouco, acredito que você também, e que você é aquela coisa, muda o ano, mas os crimes, eles só pioram. Então, muda o ano e as pessoas trazem as suas tragédias à flor da pele. Ano novo, Natal, são datas que, conforme o Dr. Guido Palombo já me contou uma vez, são datas muito fortes para crimes familiares. Também outras datas, como o Dia das Mães, também em datas especiais para as pessoas ali que estão interligadas ao crime. Geralmente, é aniversário de alguém, como Suzane von Rostoffen, como Ana Flávia Gonçalves, que mata os pais no dia de aniversário. Segundo a família do Rumuiu, que seria, não seria de casamento, casamento em setembro, mas segundo a família da Flaviana, deveria ser a data onde eles se conheceram. Era a melhor data, era a data que eles comemoravam a união deles. Se buscam sempre essas datas como uma forma de se autopresentear. Como o caso que eu fiz da Lucilene, que o Vanderlei a mata no Natal, aquele foi o presente de Natal que ele pediu a Deus, dentro da sua limitação intelectual. Ele acreditava que estava com tudo em ordem, com tudo em dia, e que ninguém perceberia que a Lucilene poderia ter sido morta, se desaparecida estivesse, eu fico aqui cuidando das coisas dela. Ele só esqueceu de combinar com a família dela, que gostava dela. No caso, aqui que eu vou entrar, foi uma determinação muito séria. Essa data foi escolhida. Foi tudo absolutamente premeditado durante muitos e muitos e muitos anos. O desejo de destruir e extinguir toda a sua família, não só a família que ele tinha, porque ele tinha um filho com uma das vítimas, mas a família da sua ex-mulher, da Itamara. Isamara ou Itamara? Gente, eu estou falando o nome de Itamara. É Isamara o nome. Ai, perdão. Me perdoa, Isamara. Estou lendo do Itamara. Sabe o que é? Pessoa que anota tudo errado, dá nisso. É Isamara. Mil perdões. O nome não é Itamara, é Isamara Filiê. Isamara Filiê. O ano muda e a gente não muda problemas, né? Acho que vou fazer terapia. Para ver se eu paro de errar a nome. Voltar, né? Desculpa. Eu e a minha mania, né? Eu começo a falar, esqueço de ver os nomes. Muda o ano, mas a gente não muda a mania. Eu continuo pedindo para vocês se inscreverem, curtir o combate, leva lá, lá. Continuo falando que estou morrendo de saudade da Odete Reutemann. Meu primeiro ano inteiro sem ela. 2023 foi um grande ano, inclusive, por eu, talvez o melhor da minha vida, porque eu tive a Odete comigo por lá seus nove meses. Ela está aqui comigo para sempre. Espero que em 2024 ela esteja 24 horas grudada em mim e só olhando aqui a lojinha nossa, tá? Loja betorribeiro.com.br. Tem um monte de coisa legal lá. Este ano vai ter muito mais coisa que estão trazendo por aí, vai ficar ainda mais legal. O que não foi legal foi o que? O Sidney, e eu descobri que se chamavam ele assim, de Sidney Araújo, decidiu. Ele tinha determinado que aquelas pessoas não virariam o ano. O crime, aparentemente, você não sabe nem se foi dia 1º de janeiro de 2017 ou 31 de dezembro de 2016, porque ele escolheu o momento de entrar e matar as pessoas exatamente no 10, 9, 8 e dos fogos. Então, alguns terem morrido nos últimos segundos de 2016 e outros no primeiro segundo de 2017. Ele não queria apenas exterminar, o que já seria trágico, sua ex-mulher e o seu filho, o João Vitor. Ele queria exterminar todo mundo que fosse interligado. Todas as principais pessoas familiares da sua ex-mulher, a Isamara. O que mostra tamanha maldade e crueldade. O João Vitor Filier de Araújo, que era o filho dele de 8 anos. Eu tive até que pegar a gente, porque é muita gente. Foram 13 mortes no total, 12 mortes no total. Vou ter que ficar lendo, porque são muitas pessoas. E outras pessoas ficaram vivas. É um caso que eu não conhecia. Então, a gente tinha ouvido falar, mas eu pesquisando, para poder trazer aqui para vocês, nesse primeiro dia de ano de 2014, eu tinha até me programado de pôr um branco ou um amarelo, eu resolvi pôr um azul, porque não dá para você... Eu quase puse preto. É tão trágico, é tão terrível, tudo que vai acontecer, que eu vou contar. Que preparem as emoções, porque até onde vai a maldade humana, a gente realmente não sabe. E a maldade humana não está só, e tão somente só, no Sidney de Araújo. A maldade humana está, inclusive, em pessoas que passaram a defendê-lo à época. Pessoas anônimas, pessoas anônimas não, né? Por trás de um arroba qualquer, por trás de um perfil que se acham garantidos e protegidos e fortes e tudo mais. Quero ver na vida real como é que essas pessoas são. É um caso tão trágico, que eu vou começar aqui, ao invés de começar pelas vítimas, que são muitas, eu vou ter que começar pelo autor, interligando aos dois outros personagens principais, que são a Itamara João Vítor, ex-mulher e filho do Sidney Araújo. Ele tinha 46 anos à época, tudo aconteceu nessa virada entre 2016 e 2017. E ele era engraçado, porque quando você pega esses crimes muito trágicos, especialmente em datas muito marcantes, e ele tinha determinado que ninguém daquela família teria um novo ano, nem ele, porque ele termina tirando a própria vida. essas pessoas, geralmente, quando você vai estudar elas, muitos depoimentos de pessoas próximas, vizinhos, amigos e tudo mais, mesmo que é difícil as pessoas terem muitos amigos, eles são mais retraídos e fechados. O Sidney, ele foge muito do perfil. Muitos vizinhos, ele tem muitos amigos que falavam que ele era, as palavras que usam para traduzir o chacineiro de Campinas. Ele era uma pessoa tranquila, alegre e com muitos amigos. E ninguém percebeu o que ele ia fazer. Ele foi tão macabro, esse Sidney, e tão ordinário na sua forma de ser, no final, que ele não só quis destruir e matar e tirar e saifar a vida de várias pessoas, e destruir todo o entorno, né, porque pessoas que ficaram vivas eram parentes de pessoas que morreram, outras pessoas que não estavam ali eram parentes a mim. Então você tem aquilo que eu falo das vítimas vivas, além das vítimas mortas. Quando você mata, tira lá a vida de 12 pessoas e 4 sobreviventes, sendo que uma delas ainda levou tiro e tudo mais, você marca para sempre gerações. Ele não matou 12, se você multiplicar é rápido, ele matou 100, porque tem 100 e outras, tem 80 outras pessoas que passeavam em volta dessas pessoas que se foram, que não são mais 100% como eram. Não tem como, ele conseguiu marcar tudo isso e ele depois de tudo, tudo programado para aquela morte, ele ainda deixou também programado, ele programa morte e programa pós-morte. Ele deixa um e-mail e algumas pessoas falaram que chegaram pelo WhatsApp, tudo bem, pode ter trabalhado também com um pouco de tecnologia. pessoas, amigos dele começaram a receber um link para uma carta e diversos áudios. Tem áudios de 3 horas que ele ficava gravando, inclusive gravando conversas com a ex-esposa, com o filho e pensamentos dele, pensatas dele. Ele não se limitou a nada. O crime acontece, ele se mata e eu acho que ele sabia até a hora. Porque, assim, um tempo depois ele deu um, vai, um range ali de tempo para, se ele não entrasse à meia-noite, que era a ideia dele já, mas se ele não entrasse à meia-noite sim. Então, ele mata, o crime se resolve, as pessoas começam a receber nos seus WhatsApps, os amigos dele, parentes dele, todo esse material que eu vou trazer uma parte aqui, eu vou inclusive ler a carta dele. Não inteira, porque é uma carta muito extensa e uma carta com muito ódio. E a gente não precisa começar o primeiro de ano com tanto, lendo um ódio desse tamanho. Mas eu vou trazer elementos para a gente conversar sobre a estrutura de personalidade desse homem. Ele, com esse envio de carta e áudios, ele começou a destruir, inclusive, a imagem das suas vítimas. Pessoas na internet, à época, defenderam o ato dele. Falaram que a culpada pela morte de todas aquelas pessoas era a ex-mulher, porque eu vou contar o que aconteceu ali no seio familiar, quando ele ainda era casado. Mas o Sidney, para trazer mais elementos dele, ele trabalhava no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, que é uma coisa ligada ao governo, acho federal. Ele era técnico em laboratório e na instituição. Parece que era bom até no que fazia. Ele era de Campinas, ele tinha nascido e criado em Campinas. E ele morava num condomínio, onde ele, em princípio, queria que o filho, por onde o filho fosse. E, no decorrer da vida, que eles se separam, ainda casada, a Itamara, ela marca o seu primeiro boletim de ocorrência contra ele. E não ficou em um. A Itamara chegou a fazer cinco boletins de ocorrência contra o Sidney. Até mesmo a polícia conta que ela não quis, na época, medida protetiva e nem se utilizar da lei da Maria da Penha para outras coisas. Ela apenas queria marcar o boletim de ocorrência porque ele vinha ameaçando ela, inclusive, de morte. Por quê? Segundo consta, a Itamara se separa do Sidney porque ela teria descoberto que ele estava abusando sexualmente do seu filho, João Vítor Filier de Araújo. O João Vítor morre em 2017 com oito anos, mas esse boletim de ocorrência, essa constatação pela parte da Itamara, que ela vai até a polícia e abre esse boletim de ocorrência, que entra na investigação, teria sido ali entre 2012 e 2013. Então, se o menino morre em 2017, começo do ano, 2016, vamos pôr em 2016 para facilitar a conta, ele tinha oito anos, ele devia ter, então, cinco anos quando a mãe percebe que o filho estava sendo abusado pelo próprio pai. Sidney nega isso, de cara ele nega. E ele falava muito disso para as pessoas, ele discutia muito isso com as pessoas, ele falava que qualquer pessoa que o conhecesse, saberia que ele não faria isso. E ele joga muito para a Itamara, falando que você sabe, você sabe, você sabe. E ele começa a ser machista em todos os pontos, porque ele começa a atacar o fato de que a polícia estava investigando logo, ele não podia ter contato com o menino. E pelo que eu entendi, aquela investigação não terminou com uma confirmação do abuso, o que não significa que o abuso não tenha existido, até porque em 2012, 2013, éramos outra sociedade, muito próxima, mas muito longe, muitas coisas. E o fato de a polícia não ter encontrado não quer dizer que não tenha acontecido, tá? E essa mãe ficou muito zelosa com o filho, então ela faz um monte de boletim de ocorrência, ele tenta bater nela, ele vai invadir, mas ele fica enfurnando ela. E desde esse momento que ela faz isso, ele determina a morte dela, dela e de toda a família. Ele inclusive chama, vocês vão ouvir os áudios, ele chama a mãe da Itamara de aquela velha, eu vou encontrar aquela velha lá no inferno, eu vou levar a filha dela comigo. Ele pede para ser enterrado, de cabeça para baixo, para ir para o inferno. Ele vai numa mazela mental, que é uma coisa muito doida. No decorrer desse período, entre ele ter sido investigado e ele se dizer inocente, ele já tinha determinado a morte da Itamara do filho de toda a família dela. Parece que eles não se davam bem, pela quantidade de sangue que ele quis tirar dessa família. Mas, algo que chama a atenção, ele conhece uma moça, não vou falar o nome dela, porque, coitado, tão vítima quanto, porque ela se descobriu namorada de um assassino, em série praticamente, de um chacineiro, em série. Ela, ele até, nos áudios, a gente vai ouvir que ele agradece a ela, porque ela, inclusive, teria sido quase a tábua de salvação dele. Ele quase desiste de fazer tudo isso no momento que ele conhece a nova namorada, com quem ele estava. Mas, o amor, ele nunca é maior que o ódio. Você não consegue controlar o ódio. O amor é aquilo que eu falo, o amor você ama, você ama. Isso te leva para frente, você não fica pensando no amor o dia inteiro. Você não fica pensando no amor 24 horas. Pode ser que se for paixão, é tesão, é outra se for Maria. O amor, ele é calmo, o amor te acalma, o amor, ele é bom, o amor é um energético da alma. O ódio é o sangue quente, é aquele que não te larga um segundo do dia. Então, por mais que pareça até que ele pudesse estar amando essa nova namorada, e por ela, quase, ele desiste de tudo, o ódio que ele tinha se colocado contra a ex-mulher, por conta dessa investigação. Vamos levar em consideração que ela esteja falando a verdade, de desmascarar ele, ou se levando em consideração do que ele esteja falando a verdade, que era tudo mentira, do ódio de uma injustiça, vamos chamar assim. O ódio grudou, o ódio dominou, o ódio, ele corrói, o ódio, ele é ferro no mar, ele come rápido. O mar vai te levar. E esse pensamento, esse foco no ódio dele, determinou que, por mais que ele quisesse ter uma nova vida com essa namorada, aquilo não seria o bastante para ele. Ele precisava acabar com o passado e acabar com si mesmo. Na noite de Réveillon, do dia 31 de dezembro de 2016, para o 1º de janeiro de 2017, a Itamara estava com seu filho ali. A Itamara, ela tinha 41 anos, e ela estava, inclusive, ainda no processo final de separação, e lá com esse processo todo com várias famílias, porque ele queria o filho que ficasse com ele, e ela queria que ficasse com ele. Aquela discussão que mais parece, nessa hora, vingancinha entre casal do que o que é melhor para a criança. E numa boa paz do meu coração. Se você tem uma boa mãe, é sim melhor para a criança ficar com a mãe, e você o visite quando puder, quando puder não, quando tiver que ir, e mais vezes que quiser. Eu acho sempre que essa guarda compartilhada é a melhor coisa para uma criança. Mas, gente, quando você fica com febre, você quer só a mãe. Eu amo meu pai, meu pai morreu, vocês sabem, já faz 2024, faz 20 anos que meu pai morreu. E meu pai, tadinho, ficava doente, ele chegava com canja, era o rei da canja. Qualquer filho que ficava doente, ele vinha com a canja, pedia para fazer e tal. E ele subia com a canja bonitinho no quarto, levava para a gente, ficava e falava, tá boa, tá, mas com 17 anos, tá, eu já fazia isso. Foi assim. Aí meu pai, tá bom, você tem que melhorar a mãe, você tem que melhorar. Falei, pai, mas eu queria a minha mãe aqui. Tadinho, ele ficava mal, mas meu pai era um super pai, mas eu queria a minha mãe. Porque a gente quer a mãe. Quando a gente tá doente, a gente quer o colo da mãe, gente, a gente veio dela. Vamos entender isso. Agora, se é uma mãe porcaria, não, ela que fique bem longe da criança e fique com o pai, né? Veja Kramer vs. Kramer, um filme absolutamente fantástico, lá da década de 70 para 80, e que mostra muito bem, e é também, que nem todas as mães são santas, e nem todos os pais são demônios. Mas a Itamara, na casa para onde vai o Sidney, que era uma casa da família da Itamara, ali num bairro de Casimais dos Campinas, na casa vão ter o Rafael Filier, que tinha 33 anos, era irmão da Isamara, a Liliane Ferreira Donato, tinha 44 anos, o marido dela, um dos amigos que ficou ferido, ela não era da família, Isamara e Rafael eram primos. A Isamara e o Rafael, Isamara e Rafael Irmãos eram primos da Liliane, a Liliane era prima da Isamara. A Alessandra Ferreira de Freitas era a outra prima da Isamara, a Antônia Adalva Ferreira de Freitas era a tia da Isamara, mãe da Liliane e da Alessandra, ela tinha 62 anos. A Abadia das Graças Ferreira, a Abadia era a tia da Isamara, e a tia avó do João Vitor, parece que a mãe da Isamara já tinha morrido, ela tinha 56 anos. Paulo de Almeida era tio da Isamara, casado com a Abadia. Ana Luzia Ferreira era outra tia da Isamara, tinha 52 anos. A Larissa Ferreira de Almeida era uma prima da Isamara, filha de uma dessas mulheres que estavam ali. A Luzia, tinha 24 anos, essa mãe tinha acabado de ter bebê. É ela que tinha bebê? Ah, minha mãe. Luzia Maia Ferreira era a tia avó da Isamara, mãe de muitas dessas outras mulheres que estavam aqui, ela tinha 85 anos. Ela era a avó da Isamara. A Luzia era a mãe da mãe da Isamara, ela era a avó, e a avó de todos esses primos. Carolina de Oliveira Batista. Eu estou falando todos os nomes que as pessoas precisam ter os seus nomes falados, mais do que o Sidney. A Carolina de Oliveira Batista, tinha 26 anos. Estava com o pai ali, é um dos que ficou ferido. O Sidney Rames de Araújo. Ah, o Sidney. Tá, 46 anos. É o cara que matou. É o que eu não estou falando aqui. Errei o nome da Isamara, chamando de Itamara, e não errei o nome dele. Mas o Sidney, naquele dia, ele resolve, e ele percebe, ele devia saber a dinâmica de como seria aquela noite, que toda a família, de como ele chama muito a ex-esposa de vadia, ele se define, ele se dirige muito às mulheres como vadia, ele tem um texto extremamente misógino e machista, ele culpa todas as mulheres do mundo pelos seus males. Mesmo que a Isamara fosse a ruim da história. Não são todas as mulheres que são ruins no mundo. Assim como eu não vou julgar todos os homens pelo Sidney. Não é verdade? Não é assim que a gente faz. Então, o Sidney, nesse dia, ele se dirige, ele tem toda uma organização para se fazer. Nesse momento. Ele sai da casa dele, antes da meia-noite. Deixa a porta aberta, porque ele já sabia tudo o que aconteceu. Eu já sabia que ele ia matar, que ele ia se matar, que a polícia ia entrar. Ele vai com o carro para a frente da casa, que ele já devia ter frequentado, porque é da família da Isamara. Vai para a frente da casa e espera o momento dos fogos. Para quê? Para que os barulhos dos tiros, para que os estampidos, se misturassem aos barulhos dos fogos. Para que ele tivesse tempo. Não para que alguém chamasse a polícia e parasse. Eles quiserem não acontecer, não é dar tempo. Mas que ele tivesse o tempo de pegar todo mundo, inclusive, dentro da casa, de surpresa. Porque os estampidos, e que nenhum vizinho, de repente, aparecesse com uma arma. Mas que foi o que aconteceu. Ele foi muito bem planejado. Ele sabia tudo o que ia fazer. Dentro do carro dele, ele já deixa o celular com um papel, com a senha do celular. E também um gravador, com os primeiros áudios dele. Com aqueles áudios que ele vai mandar para ele, tudo assim. Ele deixa a senha do celular e a coisa para facilitar para a polícia. Porque ele queria. Ele vai ser tão, 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 tão irônico e tão sarcástico, de uma maneira tão cruel, que ele começa a pedir desculpas para todo mundo, e ele ainda pede desculpas meio rindo para a polícia. Ele fala, eu sei que vocês vão ter muito trabalho comigo hoje, né? Pô, bem primeiro de janeiro. Eu sei que vocês vão querer me mandar para o inferno, mas eu vou para o inferno mesmo. Vou falar desse áudio daqui a pouco. Ou seja, ele é cruel com todo mundo. Ele quer que o ódio dele seja marcante e marcado para todo mundo. E ele vai conseguir. Com o começo dos fogos, ele pula o muro da casa, que é uma casa térrea, e com um muro que tem dois metros. Ele pula, já pula armado, já pula pensando em tudo. Ele deve ter olhado, que tem uns vãos assim do portão, e deve ter sacado que tinha gente ali. E onde estavam os homens? Os homens, por coincidência da casa, estavam todos reunidos no quintal, bem na frente da casa, tomando cerveja, e lá comemorando ano novo. Ele pula o muro e já pega todos os homens surpresos. Ele mata todos de uma vez, atira, todos que estavam ali não morreram, porque um se fingiu de morto, caiu de barriga, caiu de... Assim, ele não morreu na hora, ele não morreu, esse cara. E um outro leva um tiro na perna, e esse cara que leva um tiro na perna, consegue correr, que é um amigo da família, e pula o muro para a casa do lado. Quando ele chega nessa casa do lado, o vizinho acha que é um bandido chegando de um assalto. Aí todos os homens da casa param esse homem, e veem se ele está armado ou não. Isso me lembra muito o caso da entrevista que eu fiz com o motorista de aplicativo, que sobreviveu à chacina dos motoristas de aplicativo, em Salvador, e quando ele chega para pedir ajuda, a polícia acha que ele é um bandido. Então, por quê? Você tem sangue, você não sabe o que está acontecendo. Ali, quando o cara, esse vizinho pula o muro e fala, pelo amor de Deus, chama a polícia, esse cara está matando todo mundo. Tem gente gravando os fogos, você ouve os estampidos, você ouve pá, 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 pá. Ele entra, então ele já matou, já passou pelos homens, as mulheres sacaram o que estava acontecendo, correm todas para um quarto. Ele arrebenta a porta do quarto e mata todas as que estão ali. A ex-mulher dele, a Isamara, e o filho de João Vitor, correm para um outro quarto. E, não se dá muito claro, mas tem dois adolescentes que vão para o banheiro e o Sidney não devia saber quem eles eram, porque eu acho que eles eram filhos de amigos, e eles conseguem se esconder no banheiro, esses dois adolescentes, e uma senhora que está com o bebê, que é dessa moça muito nova, que perdeu a filha e se perdeu a vida tão cedo, por conta de um... Desculpa, mas eu sempre acho que as pessoas são desgraçadas, elas não têm a graça da vida. Ele não fala tanto que ele vai para o inferno, que ele é o demônio, então parabéns, ele que vai mesmo para o inferno, que ele é o demônio. Então, esse demônio que entrou, tem algum senso de humanidade, ou, não pode ser por falta de bala, porque, olha só, ele entra na casa com... Vamos ver aqui. Ele levou uma pistola 9mm, que eu vou falar de onde vem essa pistola, com dois carregadores, essa pistola estava, inclusive, com o número raspado, com muita munição, ele tinha um canivete e ainda tinha 10 explosivos, que horas eu li que estava dentro do carro, horas eu li que estava com ele. Eu acho que devia estar dentro do carro, porque eram explosivos caseiros, aquilo para explodir com ele, que poderia ter acontecido, aí ele ia para o inferno dele, deixava as outras pessoas vivas. Eu acho que ele deixou no carro meio que como, se não der certo, explora todo mundo, pega esses explosivos e joga. Mas, ele vai com muita munição, então ele não estava contando o número de balas. Ele realmente não atira nessa mulher que está segurando o bebê, que seria a avó do bebê que está no colo dela. Ele, 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 ele permite que essa mulher viva com esse bebê, até para assim. Lembra de mim para sempre. Tá bom? Eu acho que as pessoas são mais más do que naquele momento poupou, como se fosse um ato de serenidade. Eu acho que é assim, você vai ferrar de outro jeito, você nunca mais vai dormir. E a sua bebê vai saber que um dia ela esteve comigo e eu não a matei. Mas eu matei a mãe, matei o pai, matei todo mundo, matei as tias, matei o primo, matei. Então a sua bebê também não vai crescer legal. Terapia para ela desde agora, com um mês de idade. E para a senhora, boa tentativa de viver até o fim. Eu tenho certeza que essas pessoas são muito ruins. Elas são muito cruéis. Para, para, sabe, ai, não, eu mato todo mundo, até o meu filho de oito anos, mas não mato um bebê. Ah, não. Você não está falando de um bandido profissional que tem ética, você está falando com uma pessoa cruel, ruim, e que ficou anos esperando aquele momento. Eu acho que ali ele foi mais perverso ainda. Ali ele foi para o limite. para o limite. Não tem o termômetro? Um dos meus antigos, que era aqueles de que meu pai levava quando estava o dente para ver quanto estava de febre, aquele de, não é o nome daquilo, Mercúrio, que tinha um limite lá, 42, ele vai para 46, ele estoura o termômetro. E ele se dirige, então, ou ele fez isso na saída do, não pode ter sido porque ele se mata em seguida, então deve ter sido isso que aconteceu. Ele vai para um outro quarto onde se esconderam Isamara e o filho João Vitor. Um dos homens que fica vivo, ouve ele falando o quê? Ele atirando na Isamara, o filho João Vitor falando, você matou a minha mãe e o Sidney olha e fala e tira a vida do filho. Imagina o olhar final para o garoto, né? Eu te dei a vida, eu que te tiro. Você é meu. Porque tem o poder de ser o dono. Ele foi dono de todo mundo, mas com certeza ele era o dono da moeda final para aquele garoto. E ele, até acaba toda essa misancene do inferno, ele tira a própria vida. Como diz a doutora Rosângela Monteiro, o homem, muitas vezes, quando mata o filho, se mata em seguida, não mata a mulher, porque assim, tudo aqui é meu, eu determino o fim, não é você não, sua vadia, como ele falava, como ele se direcionava às mulheres. Com esse terror instalado, a polícia chega e percebe que ali a investigação está muito clara, mas muita coisa vai começar a ser descoberta para começarmos a entender a cabeça cruel e ruim desse homem. Toda atitude que esse homem tem, para mim, só confirma o que a Zamara falou para a polícia. Ele não gostou de ser desmascarado, né? Porque uma pessoa que está na injustiça, ele quer ver o filho vivo afinal ou não? Ou ele quer que o filho não lembre do que ele fez? Não é? O próprio João Vitor, depois, as professoras contam que ele tinha algo muito, que eu não sei se a mãe foi avisada e se foi, se foi tomada alguma atitude, que o João Vitor contava que quando ele crescesse ele ia matar o pai. Então, né? O João Vitor falava, quando eu for grande, a primeira coisa que eu vou fazer é matar meu pai. Então, assim, do que esse menino lembra? Ai, Beto, eu tenho certeza que a mãe ficou fazendo alienação parental e contando para o menino que ele... Você vai ver o áudio daqui a pouco que a mãe não impede de o pai falar com ele. Esse menino, cara, ele sendo abusado, ele tinha 5, 6 anos e ele tem lembrança. Você acha o quê? Eu lembro de 5 anos, você lembra de 5, você é outro, eu lembro de 6, tem gente que lembra de 3. Por que não? Ué, você acha o quê? Que o menino, ele estava sendo alienado parentalmente ou ele estava com as suas lembranças à flor da pele? Ele depois voltou a conviver com o pai. Pode ser até que tenha sido um próprio exercício da mãe querendo que o filho tivesse mais proximidade com... Ele também porque a lei... Ai, não sei, gente, tem umas coisas que... Ai, meu Deus do céu. Essas pessoas são muito ruins. Mas o fato é que o João Vítor, o filho de 8 anos, já tinha essa idealização de quando crescesse. Essa ideação, a idealização de quando crescesse ele tirasse a vida do pai. O João, o Sidney, quando ele morre, já esses são disparados. Esses áudios e essa carta. Eu vou ler um pedaço da carta. Que mostra bem. Eu vou lendo aqui e a gente vai conversando para entender o que ele fala. Ele diz assim, não tenho medo de morrer ou ficar preso. Na verdade, já estou preso na angústia da injustiça. Além do que? Além de que? Eu preso, do que? Vou ter três alimentações completas, banho de sol, salário, não precisarei acordar cedo para ir trabalhar. Vou ter representantes dos direitos humanos puxando meu saco. Também não vou perder cinco meses do meu salário e imposto. Você vê que ele mistura tudo aqui. Ele está praticamente falando que ele é um cidadão que o governo é o seu pior algoz. Ele se mistura tudo. Ele mistura, ele quer ser irônico até na decisão dele. Eu resolvi matar? Porque se eu for preso, sabendo ele que não vai ser, ele consegue aqui fazer até uma crítica à sociedade, que é discutível ou não. Aí eu não vou caber aqui, não é aqui esse lugar, nesse momento, para a gente falar sobre isso. mas ele traz um contexto nacional para dentro da sua perversidade que é única, humana, e que ele sabe que não vai acontecer. Ele sabe. Se matar, ele vai. Eu tenho certeza que se ele não conseguisse matar todo mundo, até a mulher, ele se mataria. O final já estava decidido. Ele tinha deixado o apartamento aberto, senha do celular, gravador colocado, explosivos no carro. ele tinha já colocado todo um e-mail para ser disparado automaticamente. Ele não tinha, o fim dele, o fim dele estava decidido, o fim dos outros ele desejava. Como ia ser de fato, ele tinha que ver na hora que acontecia. Vai que no meio disso tudo sai uma mulher com uma bazuca e dá um tiro na cabeça dele. Ou conseguem parar ele e prender ele. Mas, se ele fez ou fosse, ele é assim mesmo e acharia que estava bom. Por quê? Aqui entra aquele ponto que eu digo sempre. O feminicida em especial, ele tem o prazer do feminicida. Ele pode ir preso, mas você não tira dele, você não destitui dele o prazer de ter matado a mulher que ele queria. Eu vou preso, mas ela vai para o caixão, ela vai para o inferno, ela não vai ter mais ninguém, ninguém vai comer ela, só eu peguei ela. Ele tem esse delírio muito racional de que ele foi o último, a última visão que aquela mulher teve. Ele sabe que ele não vai ter volta para ela. E isso é um prazer que não acaba. Você pode botar esse homem preso 89 anos sem sair da cadeia. Ele todo dia vai acordar animado, porque o que ele queria, ele conseguiu. Ele não vai ter culpa, ele não vai ter arrependimento de maneira nenhuma. Olha aqui, né? Vocês vão ver os áudios que ele fala. Ele fala assim, morto também já estou, porque não posso ficar contigo, ver você crescer, desfrutar a vida contigo por causa de um sistema feminista e umas loucas. Filho, tenha certeza que não será só nós dois que vamos nos foder. Vou levar o máximo de pessoas daquela família comigo para isso não acontecer, mas com outro trabalhador honesto. Agora, vão me chamar de louco. Mas quem é louco? Eu que... Mas quem é louco? Eu que quero justiça ou ela que queria o filho só para ela? Que ela fizesse inseminação artificial, eu fosse trepar com um bandido que não gosta de filho. Você vê que a carta que era para todos virou para o filho. Então ele vai mudando inclusive o vocativo dele. Virou o filho agora para ele mostrar o quanto ele ama o filho e o quanto a mãe é uma feminista e uma louca. Ele diz assim, no Brasil, crianças adquirem microcefalia, morrem por corrupção, homens babacas morrem, matam por futebol e vai falando umas bobagens, tal, não sei o que lá e volta para a sociedade. Sociedade, gente que mata por celular, ele mata pelo prazer. Uma pessoa que tudo aqui ele é pior de todos. Porque ele mata por prazer. Então ele tem o prazer da morte. Os outros podem dizer que foram levados a isso, que eles seriam uma sociedade consumista, que eles não tiveram opção, que eles mataram e não queriam, que a vítima mexeu e ele disse ai, sustou e atirou. Ele não. Ele mata o prazer. Ele quer matar e ele vai matar por prazer. E esse prazer não vai nunca sair dele. E aí ele diz que ele morre por justiça, dignidade, honra e pelo meu direito de ser pai. Aqui tem a legítima defesa da honra, sim. Como você, o Isamara, acha, legítima que não existe, tá? Vocês vão ver o podcast que eu estou fazendo. Podcast é um podcast, vai, é um comentário que eu estou fazendo sobre a Angela Diniz, que foi alentado, né, porque isso nem existe nas leis, isso é do Brasil colônia, isso nunca entrou em lei nenhuma no Brasil, mas foi muito utilizado, principalmente naqueles 1970, 70, naquela década pra homem ruim, bobo, que mata a mulher, porque é, pelo simples fato de ser mulher, falar, ah, ela é legítima defesa, não, ela quis se separar de mim. Como pode? Entendeu? Que legítima defesa? Ele põe honra, ele vai pra aquele lugar comum do machista, a culpa não é dele, a culpa é da Isamara que quis se separar de um homem que batia nela e que violentava o filho, se bobear, ela estava realmente certa. Ele diz, todos somos loucos, depende da necessidade de ela aflorar. Não, meu amor, você não está dizendo que você matou por loucura, né? Você matou por prazer. Sidney, você matou porque quis. Loucura é surto, vida, loucura você não explica. Aqui está muito bem explicado o que você fez. Pior é que vai ter gente defendendo esse homem, falando que, olha só, ele foi levado, eu falo da construção do assassino, tá? Eu que comecei essa história, vou ficar, você realmente pode estar construindo seu assassino, o que não significa que ele pode te matar e isso se justifica, tá? Eu sempre falo, cuidado quando a gente está construindo nosso assassino ou cuidado quando nós estamos sendo construídos como assassinos. Não significa que pode sair todo mundo se matando, gente. Eu estou falando isso para a gente se ligar e falar assim, ih, melhor não chegar nem perto dessa pessoa e nem discutir porque é tão idiota que é capaz de tirar uma arma e me atirar. Esses dias eu estava andando na rua com o meu soco, com o meu marido, com a minha cunhada, com a minha sogra, um cara simplesmente saindo de uma loja dando ré e nem olhando, atropelou nós cinco. A atropelou, veio para cima. Aí a gente bateu no carro, moço, você quer atropelar todo mundo de uma vez só? É isso? É uma assassina também. E o cara fica, daí o meu soco ficou mais nervoso, a gente falou, sai, porque essas pessoas estão hoje tão doidas que elas são capazes de pegar, sair com uma arma e te atirar. não vamos construir o nosso assassino. Para que brigar com o cara? Você vai dar um almoço tão bom, a gente está tão feliz. Dane-se essa pessoa azeda. Então a gente foi andando, falei, cuidado se você não está construindo o seu assassino, que não tem nada a ver, que ele já está construído. Ele vai matar, não é só por conta da história do que ele se diz injustiçado com relação ao filho. É porque ela deixou ele e ela fez o boletim de ocorrência. Esse tipo de homem machista não aceita que a mulher tome partido e tome decisões sozinha. Quem é ela para isso? Quem é você para achar que pode separar de mim? Aí vamos aqui. Eu morro por justiça, blá blá blá, aquelas bobagas, ele fala, aí vem, a vadia foi ardilosa e inspirou outras vadias a fazerem o mesmo com os filhos. Agora os pais que irão se inspirar e acabar com as famílias das vadias. As mulheres sim têm medo de morrer com pouquidade. Eu queria saber o que esse homem estudou. Porque se ele está, gente, faz concurso, não faz? Para entrar nesse bodego aqui que ele está no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Matéria. Ele deve saber só o que? Física e Química. Não sabe nada de, nem de português, porque ele faz uma redação ruim e nada de nada. Ele diz o seguinte, ele praticamente fala que a Isamara está contaminando as mulheres, fazendo todas as mulheres falarem que os pais assediam os filhos e que agora ele vai ensinar os pais como se livrarem dessas vadias. Ele já vai para esse caminho. Então, assim, ele quer ser o quê? Uma inspiração. E ele conseguiu. Gente, se você for ler comentários, tem um comentário que eu até separei de quando essa história começou a sair. Óbvio que eu não vou dar palco para maluco nem falar o nome dele, que realmente o que essas pessoas querem é aparecer. Ele escreve assim, a grande culpada é a ex-mulher que tirou o filho dele. Devia ser uma capeta essa daí. Maldito feminismo. Você percebe que ele realmente pode estar inspirando outros malucos? Se você pensa assim, muda. Eu estou falando sério. Se você achar por algum segundo que esse homem tem razão, para, pensa, se analisa, procura uma terapia, chega para o terapeuta e fala, olha, eu acho que eu tive um pensamento porque o Beto parou o vídeo para falar comigo. então, se você achar por um segundo que ele tem razão de entrar na casa de uma pessoa e atirar em todo mundo, matar todo mundo, inclusive o filho, que ele diz que nada, porque, que não fez, o filho, que, né? Ela enlouqueceu ele, Beto. Não, não é assim. A gente não pode, pó. Ai, 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 hein? Não vai escrever essas coisas aqui que depois você fica arrependendo aí. Eu espero, né? Porque ele não se arrependa. Aí ele diz, aproveitando, peço aos amigos que sabem da minha descrença, que não rezem, que não rezem por mim e se fizerem orações, façam somente pelo meu filho. Ele sim irá precisar. Por quê? Se ele morreu com oito anos, um anjo, né? Ele vai precisar direto, meu filho. Ele vai precisar. Ele precisaria era ter um pai decente. Não uma oração depois. Ele diz que quer ser enterrado com a cabeça para baixo, porque garante que assim ele vai para o inferno buscar a velha vadia que era até ministra da comunhão na igreja, que morreu antes da hora. Demorei para matar ela porque me apaixonei por um anjo lindo. Acho que ele deve ter separado. A mãe da Isamara morreu e eu acho que ele estava com ódio da mulher porque essa sogra dele que devia enxergar ele, não porque ela era da igreja, mas porque devia enxergar a verdadeira alma dele. E ele não curtia isso. Entendeu? Só que ela morre antes. E ele me apaixonei por um anjo lindo que é essa namorada dele. Ele chama de anjo. Porque se ele teve um demônio, agora ele tem um anjo. E esse anjo aqui quase fez ele mudar de ideia, coisa que ele não fez. Aí ele diz assim que a Isamara não merece ser chamada de mãe, mas infelizmente muitas vadias fazem de tudo que é errado para distanciar os filhos dos pais. E elas conseguem, pois as leis desse país eco são para bandidos e bandidos. Aqui eu não vou ler. Assim, filho, não sou machista. Imagina! Não, amor, você não é mesmo. Você é machista e misógino. Você não gosta de mulher e você acha que mulher é lixo. Misógino é quem não gosta de mulher e machista é quem acha que mulher é menos. E aqui, essa sua carta, você mostra o ódio às mulheres. Você coloca todas elas, tirando o seu anjo, todas são vadias. Sidney. Filho, eu sou machista e não tenho raiva da Trabom. Aliás, eu amo de coração, tanto é que me apaixonei por uma mulher maravilhosa, a moça aqui. Tenho raiva das vadias que se proliferam e muito a cada dia se beneficiando da lei vadia da penha. Você percebe? Ele odeia a lei Maria da Penha, porque a lei da Maria da Penha, ela é... Por isso que parem aí, viu, gente? Vamos, mudou o ano, vamos parar aí de questionar. Gente, a lei Maria da Penha é super necessária, é importantíssima. Com ela, a gente já está tendo o que está tendo. Com ela e feminicídio, a gente está tendo o que está tendo. Imagina assim, ok? Aí ele diz assim, não posso dizer que todas as mulheres são vadias. Não, né? Talvez a mãe dele, ele poupasse também, porque afinal de contas ele veio de uma mulher, mas todas as mulheres sabem do que as vadias são capazes de fazer. Ou seja, nem todas as mulheres são vadias, mas todas as mulheres ficam do lado dele não sendo vadia. O que é ser vadia? É uma mulher que quer ter direito, é uma mulher que quer ter liberdade, é uma mulher que quer ser amada e amar, é uma mulher que quer criar o filho sem o filho dela ser molestado pelo pai? Fica aí pra você a resposta. Filho, te amo muito e agora vou vingar o mal que ela nos fez, principalmente a você. Sei o quanto ela te fez chorar e não me deixar, e não deixar você ficar comigo quando eu te visitar. Saiba que sempre te amarei, toda mulher tem medo de morrer nova, ela irá por minhas mãos. Por que ele tira que a mulher tem medo de morrer nova? Qualquer pessoa, ninguém quer morrer nova, gente. Aí ele fala que ele ia matar as vadias que já tinha arma e raspou a numeração pra não prejudicar quem vendeu, ela precisava de dinheiro. Ele conta que ele compra essa arma, essa 9mm, de uma viúva, de um policial, deve ser PM, morto, e que não recebe tantos benefícios como as famílias dos presos. Cadê os ordinários e os direitos humanos? Estão sendo presos por ajudar bandidos, né? Pais eco de bosta. Ele mistura realmente, ele odeia o Brasil também, né? Não sei onde que ele... Sei que me achavam frouxo e não daram uns tapas na cara dela, ele deve estar falando pro filho isso, né? Mas com acento, não tem acento. Mas eu não podia te dizer as minhas pretensões em acabar com ela, tinha de ser no momento certo. Quero pegar o máximo de vadias da família juntas. Ou seja, ele esperou esse dia, ele sabia quantas pessoas iam ter, ele vai decidido a matar. Todas as vadias da família dela. Todas as pessoas que amavam ela. E eu pergunto, ela, a Isamara, estava rodeada de gente no ano novo. Ele estava sozinho. Será que também era a tristeza de não ser amado como ela era? Também a inveja de não ser amado, além do machismo? Não sabemos. Ele fala que a justiça campineira me condenou por algo que não fiz. e que eles sejam punidos também. Daí ele fala, chega, ela tem que pagar pelo que fez. Então ele escreveu essa carta. Ai, porque a pessoa está escrevendo, é maior ainda essa carta, tá? Eu peguei só partes. A pessoa escreve essa carta e não lê, não para, não des, não vem. Não, por quê? Porque é uma pessoa ruim, uma pessoa que quer tá com a fome do ódio. Não vai parar. E assim, vamos seguindo pela maldade desse Dinei, porque temos áudios. Ele não deixou apenas escrito, ele deixou falado. Nos áudios, ele confirma com a voz e com a ironia da sua interpretação falante. Eu separei alguns áudios curtos, porque ele tem áudio de três horas, também não vou ficar ouvindo tudo aquilo, não. Ai, não. Deus me livre. Ai, coitado de quem teve que ouvir. Sobre a arma, que a gente vai falar daqui a pouco, eu vou falar daqui a pouco, mas vamos pedir, vamos pegar primeiro o áudio aqui, que ele faz um pedido de desculpas generalizado. Mas primeiro, eu preciso pedir desculpa para você, amor. Para você, para toda a sua família, que sempre me receberam muito bem. você foi um anjo que apareceu na minha vida. Peço desculpa, perdão. Peço desculpa para os meus amigos que me ajudaram muito. Quero pedir desculpa até mesmo para a polícia, para o resgate. Vou gerar muito transtorno para vocês. Vocês não vão nem conseguir almoçar direito, né? Agora, com essa história, eu estou querendo ir até para o inferno. Eu vou para o inferno. Eu sei que eu vou. Eu vou para o inferno, mas eu vou buscar essa velha. Vou mandar a filha dela comigo. Ele começa pedindo desculpa para a namorada, passa pedindo desculpas para um, para outro, e pede desculpa no final para a polícia, porque vai atrapalhar o dia de 1º de janeiro dessas pessoas. Só que se você ouvir direito, ele está sendo bem irônico. Desculpa aí qualquer coisa, mas não estou pedindo desculpa, não. Pedindo desculpa é mentiroso, né? Ele não está pedindo desculpa, é nada. Ele está só querendo aparecer de bom moço. O áudio 2. O áudio 2, ele fala com o filho. Primeiro, ele tem uma gravação pequena com o filho, que ele está fazendo um jogo, mostrando que ele é um pai super legal. E depois, tem logo em seguida uma outra ligação que ele conversa com a mãe, tentando falar com o filho. Vamos ouvir o posto de tudo de uma vez. E o outro que é uma cabeça que eu trouxe para você, se montou? Não tem. Que legal. Oi, filho. O filho, né? Ele está aqui jogando bola e não quer conversar agora. Vem amanhã cedo. Mas o que aconteceu que ele está chorando assim? Ele não sabe, ele está chorando assim. Responde, é isso. Mas por que você não deixa ele atender o telefone? Aí, ó. Eu deixei, ele não quer falar. Mas... Você percebe o seguinte, no primeiro áudio, ele é um super paizão. Oi, filho. Você montou? Ai, mantei. Ai, que legal. A gente super se ama. Depois, ele liga de novo para a mulher dele, para a casa onde o filho está. Não dá para ouvir muito bem. Tem que pôr o fone muito alto. Mas o menino, quando a mãe fala, seu pai, ele fala, não quero falar com o meu pai. Saco. Ele não fez, ela não fez a Rosa Peral. Está aqui o comentado que a Rosa Peral, sim, era danada. Ela fala, Sidney, ele não quer falar agora, ele está jogando futebol, você não quer ligar daqui a pouco? E o Sidney força, a gente chama de flagrante ativo, ele força, por que você não quer deixar ele falar comigo? Ela fala, não sou eu, Sidney, que não quero que ele fale com você. Eu já chamei ele, mas ele está jogando bola. Liga daqui a pouco, ele vai terminar de jogar bola? E você liga. Ela não vira e fala, eu já falei para você, ele não vai ficar ligando, tem que falar com o secretário de segurança nacional, com dois advogados, você mandar um pedido, via ofício. Ela não fala isso, ela só fala assim, o menino está jogando bola, cara. Ele, deixa ele, ele não quer nem falar comigo, ele não quer falar com ninguém, ele está jogando bola. Ele não quer falar com ninguém, deixa ele jogar bola. Liga daqui a pouco. Então assim, ele quer mostrar que ele está sendo tolhido de falar com o filho. Você percebe, ele vai criando ali possíveis provas para quem quiser ouvir dessa maneira errada que eu estou dizendo, e não da maneira que ele não consegue. Para mim, é tão óbvio, é óbvio que ele está querendo fazer, e ela não caiu porque ela é uma idiota. E ele, para mostrar quando ele morresse, que ele quer ser a vida, ele quer ser a vítima. Ele quer ser a vítima. De novo, as pessoas caem às vezes nessa história, nessas parrelas de que ele quer ser a vítima. Ele não é a vítima. Tá? Não é a vítima. O áudio 3, ele tem uma fala maravilhosa sobre as leis. O que as leis são? Vamos ver o que ele fala. Ela sabe que eu não é a vítima. Ela sabe que eu nunca ia fazer nada para o João Vítio, de maneira alguma. O problema é que hoje as leis são tudo para essas vadias, essas ordinárias, que querem o filho só para elas, com todas as despesas pagas. Elas querem o filho, mas não querem perder a pensão. Você ouviu, né? É a lei feminista. O problema do mundo são os feministas. Você percebe que ele pega todo um contexto enorme para culpar a mulher? É muito doido, né? É muito doido. É muito doido. A lei é feminista. É uma coisa assim. Você vê que ele fala tentando ser eloquente. Não rola. O áudio 4, ele agradece a namorada nova, essa namorada, e vamos ver o que ele fala. Amor, obrigado por tudo. Eu amo você, mesmo você não acreditando. Você foi um anjo na minha vida, na minha vida, no meu filho, porque, na verdade, isso já era para ter acontecido antes. E, quando eu conheci você, comecei a deixar isso de lado e fui protelando. Beijo. Você vê que ele agradece a namorada, fala que ela é incrível, que ela não tem culpa de nada, que, graças a ela, quase ele não faz nada disso, porque ela é um anjo na vida dele. E que ele mostra o seguinte, que ele até tentou, mas o áudio não permitiu, porque ele foi tão injustiçado pela existência humana, que ele vai ter que ir até o fim. Ou seja, ele não se gosta mesmo, não devia gostar muito de ninguém, né? Ele só diz que, isso só serve para reforçar o quanto ele é a vítima da história, e não ao gosto. Não rola, né, Sidney? Não rola. O áudio 5. Olha que surpresa. Sobre essa arma, comprei de uma viúva, uma viúva da PM, a mulher estava precisando de grana. Gente, não vai atrás disso não. A mulher não ia saber que eu ia fazer isso. Você percebe que ele tenta ser ainda uma alma boa. Olha, eu comprei uma arma de uma viúva que precisava de uma grana. Essa viúva sabe que não pode vender arma, gente. Desculpa, ela era mulher de policial. Ela sabe que não pode pedir arma. Não pode vender arma de nenhum. Então ele tenta fazer uma boa ação antes de acabar. Não vai atrás dela, não. Pessoa que precisava tanto de um senhor. Polícia foi atrás, não conseguiu descobrir porque esse caso depois ele parou de ser minuticiado. Eu não sei se acharam ou não essa pessoa que vendeu a arma. Mas isso é um crime e ela deveria pagar por isso. Desculpa, mas a minha opinião. Não quero saber se... Como é que é? Não quero saber se o pato é macho que eu quero é ovo. É uma coisa assim, gente. Ela, além de tudo, ela sabe que é proibido venda de arma. Ilegal. O marido dela era policial. Pelo amor de Deus, né? Então, não vai dar. Isso não vai dar. Bom, pessoal, esse é o caso muito triste de tantas pessoas mortas, de... tanta desnecessidade. Foi um total de... Olha, quer ver? Eu vou anotar. O que eu anotei, consegui anotar primeiro porque eu comecei a me perder nas contas. Pelo que eu anotei, foram 12 pessoas mortas. Uma morreu no caminho até pro hospital. Quatro acabaram sobrevivendo, sendo que um foi o amigo que pulou o muro lá, que levou o tiro na perna, e dois adolescentes que se esconderam no banheiro, e essa senhora com um bebê que ficou e saiu ilesa. Espero que eu tenha acertado. Eu procurei muito porque você via, assim, era tanta notícia no momento, e depois não se falou mais nesse assunto. Fica aqui meu convite para entrevistar, se alguém quiser poder falar sobre a... a Isamara e todos os outros que se foram, e se alguém da família do Sidney quiser contar a história dele e defendê-lo, a gente está aqui para ouvir todo mundo. O canal é aberto. Sempre digo que perguntas têm que ser feitas com a maior educação que eu possa ter e que eu acredito que eu tenha, mas gostaria muito de ouvir para entender que momento que ficou claro que isso ia acontecer. Onde que a gente se perdeu? A gente que eu digo, as pessoas em volta deles se perderam para não perceber o que vinha por aí. A gente sempre acha que não vai acontecer, né? Mas acontece. Bom, pessoal, é o seguinte, 2024 começando, hoje é 1º de janeiro, resolvi por esse vídeo logo no 1º de janeiro, para a gente ter a possibilidade de olhar para nós mesmos e falarmos que bom que eu posso abraçar minha mãe, que bom que eu posso abraçar alguém que eu gosto, que bom que eu posso me abraçar, que bom que eu posso abraçar meu gato, que bom que você está vivo aqui assistindo. Eu acho que vale a pena. Casos como esses, ainda mais no começo de ano, que você via que as pessoas estavam em consagração, em planejamento e não tiveram a chance de irem para frente por conta de alguém que gostava mais do ódio do que do amor. É isso, 2024 começando. E a gente tem o ano inteiro pela frente juntos que haja vídeo porque é um ano bissexto, a gente vai ter um dia a mais. É bissexto mesmo, né? É um ano bissexto. A gente tem um dia a mais, tem um vídeo a mais. Olha que coisa boa. Vamos gravar, porque é bom estar aqui com vocês. Muito obrigado e vamos nós, que amanhã já tem vídeo, tem vídeo todo dia e não parei, não paramos e não pararemos. Obrigado. Até já.